Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos a trazer informações novas sobre jogos no geral e dessa vez um jogo muito especial para mim, porque eu quero muito trazer o conteúdo dele aqui no canal, mas antes da gente falar sobre isso, vai lá, já deixa o seu like, desce aquela espadada no elemento da água, respiração da água, movimento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sei lá, enfim, faça que nem o Tanjiro e desce a pancada no like, ajuda a gente, esse like que você deixa aqui no início do vídeo já auxilia demais o trabalho que eu faço, então muito obrigado você que já foi lá e deixou, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia, veja as lives, participe das lives, elas são sensacionais, meu, me divirto muito com vocês aqui. E você gostando do conteúdo num todo, meu, se inscreva no canal, tá? Se inscreva, faça parte da nossa galera e você com certeza, meu, vai ser muito bem recebido. O pessoal daqui é do bem e você, eu tenho certeza que é igual, então só vai chegar para somar, beleza? Mas, ó, não se inscreça, se inscreça não, né? Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Você não pode perder os conteúdos e para isso o YouTube não entrega os vídeos, Então você vai lá, marca o sininho e só alegria. Galera, é o seguinte, sem enrolar muito, o que que tá rolando, mano? Agora no próximo dia 15, tá? Chega aí o Demon Slayer, Hinokami Chronicles. O que é esse game? Basicamente, né, é toda a história do matador de demônios, Tanjiro, e toda a sua turma, né, lá do desenho Demon Slayer. Eu tô muito hypado, já faz um tempo, desde que o jogo foi anunciado, eu tô acompanhando as novidades, embora eu não tenha feito nenhuma cobertura do mesmo aqui no canal, eu tenho sim, cara, acompanhado todas as notícias, vi também a série, eu acho que todo mundo, ou a maioria da galera, né, que tá aqui, já viu a série também e sabe que é bem legal, né? Então o jogo, ele tá chegando agora, se eu não me engano, pra Xbox, pra PC e pra Playstation também. Depois eu vou dar uma confirmada, mas é quase certeza que é isso aí, tá? O jogo, ele não tá barato, tá salgadinho, né? Mas quem quiser se arriscar, é importante que você saiba sobre o que eu vou tá falando. Isso, caminhão, passa, é, beleza. É importante, né, você saber do que eu vou tá falando aqui, principalmente se você for um produtor de conteúdo, galera. Galera, como eu falei pra vocês, eu quero muito trazer Demon Slayer aqui, mas eu não sei se eu vou, eu não sei como eu vou fazer, pelo seguinte, pessoal, olha só, o site Jbox, eu acho que é assim, sei lá, ele soltou uma matéria, mano, na data de ontem, dia 13 de outubro, falando o seguinte, olha só, Demon Slayer, Hinokami Chronicles, vídeo de gameplay, não pode conter trilha sonora. É, galera, sério, de novo, a nossa saga de produtor de conteúdo versus os jogos de anime e as produtoras aí japonesas, cara, olha só. Aniplex, Aniplex, pra quem não sabe, é responsável pela distribuição aí de músicas e animes, né, ó, soltou diretriz em japonês proibindo o uso da trilha sonora em streams, em materiais similares do game. Vamos lá, vamos ler junto. Aniplex postou as diretrizes de streams e vídeos de gameplay do jogo Demon Slayer, em japonês. Na terceira parte, sobre os termos de uso, é informado que compartilhamento por meio do botão Share, né, presente ali, por exemplo, no PlayStation 4, estarão automaticamente sem música por questões de direitos autorais. Além disso, também está no texto que vídeos com trilhas sonoras são sujeitos à remoção, pessoal, strike, remoção do vídeo. Os caras vão detonar o seu vídeo. Também é proibido mostrar os conteúdos da parte Nightmare, no capítulo 8, da saga Mugen Train, né, no modo história, depois do segundo chefão. E todos os episódios de pedaços de sentimento, coração, pensamento, aparentemente do jogo inteiro, olha só, mano, não vai poder ser mostrado, tá ligado? Galera, é o seguinte, não é, né, uma surpresa pra gente que produz conteúdo que jogos japoneses vêm com esses tipos de situação, né? Dependendo do produtor, dos responsáveis pelas músicas e tal, eles proíbem a gente de estar colocando, né, a trilha sonora. Mano, já aconteceu isso aqui com Dragon Ball Kakaroto, já aconteceu isso aqui com Dragon Ball Fighters, mas, mano, e o, cara, tinha um outro, cara, que eu não lembro qual que era, bem no início do canal, não lembro qual que era, mas tinha um jogo de anime que eu trouxe e no fim meu vídeo foi pro saco, porque ele tinha um trechinho do, ah não, foi Dragon Ball mesmo, foi Dragon Ball mesmo, mano, por conta de uma trilha sonora do anime. Pessoal, se eu quiser tá streamando esse jogo pra vocês, eu vou ter que tirar 100% da música do jogo, a gente vai ter que estar jogando o game aqui só com o som ambiente, é a mesma coisa de chupar atrás, tipo, um casca, tá ligado? Uma merda, é uma merda, é uma merda! Mano, é horrível você jogar só com o som ambiente, mano, eu falo pra vocês porque eu faço isso hoje com Assassin's Creed Valhalla, é horrível! Não sei porquê, porque cargas d'água, todo meu vídeo de Assassin's Creed Valhalla, que tocar qualquer musiquinha do próprio jogo, eu tomo Strike, tá? Da, da, da empresa, né, que é responsável pelas, pelas músicas do próprio jogo, cara, então eu já tirei todo o som e eu falo por experiência própria, é horrível! Mano, tira, olha, na moral, tira 40, 50% da sua imersão, porque uma trilha sonora bem feita, cara, dá um tchan no jogo, nos momentos épicos do jogo, e jogar sem isso, mano, puta, é broxante! E vai ter que ser assim, se eu quiser fazer conteúdo pra vocês, se eu quiser fazer vídeo gravado, aí tudo bem, porque eu coloco uma música de fundo lá, cover, qualquer outra coisa que não dê strike nem nada, né, e tá show de bola, mas as streams, né, as lives, se eu quiser fazer as lives com vocês, vai ter que ser no mudo, no quesito aí, trilha sonora do jogo, e também, tão ligados aqui no que eles tão falando aqui, sentimentos, coração, pensamento, esses, esses lances aí, ó, eu tenho um amigo que ele já tá jogando o game hoje, e ele mostrou, ele mandou pra mim, né, pra que eu pudesse ver, ó, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, ó, galera, só pra vocês darem uma olhada, pra vocês terem uma ideia, né, quando você finaliza o jogo, ele vai mostrar pra vocês, alguns colecionáveis, que você vai pegar, né, então, ó, essas plaquinhas aqui, ó, de filme, tá vendo aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, deixa eu clicar, agora vocês tão vendo meu mouse, ó, essas daqui, ó, todas essas azulzinhas, elas são cenas do anime, são os tais pensamentos aí e tal, que em algum momento do jogo, provavelmente, o Tanjiro, ele vai lembrar de algumas cenas, e são cenas do anime, então, por não poder mostrar cenas do anime, quando terminar as fases, eu não vou poder mostrar nada disso aqui pra vocês, Deus me livre, se isso aqui aparecer durante o gameplay, eu tô enrolado, não tem como cortar, eu vou ter que parar a live, tá ligado, é, olha que bizarro, essas outras plaquinhas aqui, as, é, laranja, né, essas plaquetas, pelo que o meu colega me falou, são CGI do próprio jogo, então tá suave, mas essas azuis aqui, ó, e olha que são bastante, então, cada capítulo vai ter uma porrada disso aqui, e a gente não vai poder ver, mano, não vamos poder ver, são cenas do anime, que com certeza vão complementar a história, que vai estar sendo contada ali, né, então, sem chance, a gente não vai conseguir, né, não vai poder estar mostrando isso aqui pra vocês também, então assim, caras, a gente tá bem capado, né, outro detalhe que é importante citar, mas eu acho que isso aqui, todo mundo já sabe, né, o jogo ele não tem legendas, né, nem, nem localização em PTBR, então o máximo que a gente vai conseguir fazer, né, pra que vocês entendam durante as lives, e eu também, né, se for o caso, aí, colocar em espanhol, tá ligado, as legendas, as informações do HUD da tela aí, mas eu não sei, cara, eu tô, eu tô atado aqui, eu não sei se eu faço vídeo só derrotando os boss, com música aleatória no fundo, sem, né, as músicas oficiais de batalha, eu não sei, se eu vou fazer, né, a live pra vocês, mas ficar toda hora preocupado, atento, no que eu posso, no que eu não posso, porque assim, eles disseram que vão derrubar o vídeo, segundo, aquela informação do site lá, e derrubar o vídeo, galera, é problema, tipo, se dá strike no seu vídeo, se eles bloqueiam o seu vídeo, isso interfere no algoritmo do YouTube, e faz com que o YouTube não divulgue o seu conteúdo como deveria, porque ele vai ver as suas métricas, vai ver que, pô, esse cara aqui tá postando o que ele não deve, porque tá tomando paulada das empresas aí, ó, então não vamos divulgar esse maluco não, então a gente só tem a perder, caras, então assim, eu não sei, de verdade eu não sei, tá, é, eu já conheço amigos que desistiram de trazer conteúdo do jogo por conta disso, né, porque, ao invés de, pô, vou trazer uma experiência capada pra minha galera, então eu não trago nada, saca? E eu quero muito jogar, como também quero muito fazer conteúdo, então eu não sei galera, eu não sei, é, quando eu tiver com o game em mãos, eu vou tá jogando ele um pouquinho, talvez antecipado, não sei mano, ou na hora da live mesmo a gente vê, mas tudo que for clipe eu vou tentar cortar, tá ligado? Principalmente de anime, e se for pra jogar mesmo, a gente vai jogar, é, sem som nenhum, igual a gente faz hoje com Assassin's Creed Valhalla, infelizmente, esse meu colega que já está jogando, ele fez algumas capturas, ele tá jogando no PC, e ele fez algumas capturas, e realmente cara, nas próprias capturas que ele fez, automaticamente já vem sem música, e não é nem cenas de batalha nada, é tipo cenas em que o Tanjiro tá andando pelo mapa, tá ligado? onde originalmente tá rolando uma musiquinha ali e tal, não sei o que, na captura não sai, né, na captura feita nativa ali e tal, cara, que bizarro, que bizarro, eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer, mas, eu vou dar um jeito, tá pessoal, eu vou dar um jeito, e eu gostaria muito que vocês opinassem nesse vídeo, colocassem, expressassem o que vocês pensam a respeito disso, repito, não é uma novidade, mas com Demon Slayer, a gente tá muito capado, mano, muito capado, ah, e sem contar, né, que em determinado momento da live, se a gente estiver fazendo essa live, quando chegar no capítulo 8, depois do último boss, independente de ser cena de anime ou CGI, eu vou ter que cortar, eu vou ter que deixar vocês na escura, mano, tipo galera, vocês não podem ver isso aqui agora, porque a Aniplex, ela não quer, mano, olha que bizarro, mano, velho, é muito bizarro, é muito bizarro tudo isso, mas vamos ver, eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, e vamos conversar, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! e aí Tchau, tchau.